Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida no Acre, com padrões de qualidade rigorosíssimos, para que você tenha uma água mineral de qualidade, viu? Primeiro, água mineral Everágua. Eu estou batendo um papo no Gazeta Entrevista de hoje com o deputado federal Henrique Afonso do PV, pré-candidato ao governo do Estado, mas disse no bloco anterior, que a composição também pode ser com Márcio Bittar e Henrique para vice. Mas isso vai ser decidido lá para abril, segundo o próprio Henrique Afonso. Agora, falando a respeito da pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior, deputado, sobre seu artigo que aponta os dez maiores erros da Frente Popular. Vamos falar dos erros, vamos falar também dos acertos. É o que a gente faz aqui com a composição política. Quais são os três maiores erros da Frente Popular, em sua opinião, neste momento? Até antes, Alain, eu fiz esse artigo porque eu tenho ouvido sequenciadamente que a oposição não tem projeto. Isso tem sido uma acusação da Frente Popular, do Acre, insistidamente, a gente vê isso, uma tentativa de desmoralizar, tentativa de desmotivar o eleitor, de direcionar a sua atenção para a oposição. E nós fomos analisar, e olha que eu coloquei apenas dez erros, e dez erros que eu considero da mais alta gravidade, que a Frente Popular já está com 16 anos e ainda não conseguiu se encontrar num sistema de segurança pública que dê tranquilidade para o povo acriano. Aumenta o número de roubos e furtos, arrombamentos de casa está sendo uma constante, cenas cinematográficas, coisas de grande centro têm acontecido aqui. Não se tem controle, é o império do medo. O medo tomou conta dos lares. A gente vai dormir, é preocupado. E você não vê nenhuma iniciativa de uma força-tarefa no sentido, aqui eu estou falando, para que possamos ter uma ação estratégica mais forte para coibir o índice. E eu estou falando aqui só de violência, da violência que termina no homicídio. Eu estou falando também da pedofilia, da violência contra a mulher e tantas outras formas de violência que o Estado não tem estabelecido políticas públicas para conter essa onda de violência tão grande que está no nosso Estado. A outra é a questão da saúde. Hoje, se fala muito que a saúde está um paraíso. Se eu aqui, você estava me colocando, tem algum acerto, algum ponto positivo? Eu não sou de olhar só os desacertos. Se eu dissesse que não houve avanços em muitas áreas, eu estaria mentindo. E eu não quero ser aqui contra a verdade, se não a favor dela. Agora, na questão da saúde, continuam-se as filas. Fila para exame, principalmente para tomografia, filas para o TFD. Aí diz, fila para cirurgia, diz que já foi superadas. Vamos fazer uma boa vistoria que você vai ver nesse acre inteiro o que está acontecendo com pessoas muitas das vezes esperando fazer uma cirurgia de hérnia. E não tem. Nós ainda temos, em pleno século XXI, porque eu vi com meus olhos, grupo de 20 a 30 homens, mais ou menos, quase correndo, em caso de emergência. Eu estou dizendo que não vi, mas a pessoa contou como é que foi. Porque vinha com uma pessoa em estado de emergência dentro de uma rede. Não tem ambulância na zona rural. A saúde, quando chega, é a saúde itinerante uma vez por ano. E quando vai uma vez por ano, como é que está a saúde, por exemplo, das pessoas que vivem nas cabeceiras dos rios, nas margens dos rios, os nossos ribeirinhos. Quer dizer, a saúde da zona rural e o atendimento da UPA ainda precisa melhorar muito. Eu estou falando aqui, Alão, que você me pediu três. E o terceiro, a nossa educação. O que aconteceu com a nossa educação? Primeiro, nós chegamos ao patamar de nono lugar em qualidade de ensino. Uma das melhores escolas. Estavam entre as nós melhores escolas. Depois fomos para o décimo segundo lugar. E agora estamos em vigésimo segundo lugar. O que aconteceu? Ao invés de avançarmos, estamos entre as três melhores escolas e temos condições para isso. Estamos hoje, infelizmente, quase que em último lugar em termos de qualidade. Tem que se repensar a política de valorização dos profissionais de educação. A política, inclusive, que institui uma proposta curricular que venha de encontro para melhorar a qualidade de ensino no nosso estado. E isso nós não estamos vendo acontecendo. Eu estou muito preocupado. E aqui, você me pediu três. Podia falar aqui da geração de oportunidade, da economia estagnada, do autoritarismo, enfim, da falta de democracia. Esse intento de querer se perpetuar no poder, que antes a Frente Popular veio com um projeto para se construir um Acre Feliz, ou um projeto de Acre, agora é um projeto de poder. Pelo poder, as pessoas não querem... E a alternância do poder é bom para a democracia, dá sustância à democracia, qualifica a nossa política e, infelizmente, a gente vê aí a perpetuação do poder, quando poderia ter perpetuação de valores, de princípios e de grandes programas que pudessem trazer mais felicidade para o nosso povo. O senhor apontou alguns erros, na sua opinião, e especificamente na saúde. O senhor acha que também não houve avanços? Não é isso que eu disse. Eu falei, inclusive, que uma coisa era a saúde antes da Frente Popular, outra coisa é a saúde depois da Frente Popular. Houve um avanço para o melhoramento do Hospital Regional de Cruzeiro do Sul. Eu sou cruzeirense, e o melhoramento dos outros hospitais... O Hospital da Criança. Sim, o Hospital da Criança. Tivemos a implantação do sistema de... O Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, por exemplo, é um exemplo. Eu não estou querendo aqui deixar de ver aquilo... O que deu certo. O que deu certo. É porque tem líderes da oposição que só acham que deu tudo errado. É um discurso equivocado. Na questão da educação, evidentemente, a questão das eleições de diretores, a democratização do ensino, são aspectos que você precisa olhar agora, depois de 16 anos, meu irmão. Nós poderíamos estar em outro patamar, do ponto de vista da qualidade que é oferecida à saúde do nosso Estado. Nós poderíamos estar em outro patamar, inclusive hoje, Espírito Santo e Brasília. Por que são as duas melhores escolas do Brasil? Vai ver qual é o salário base, por exemplo, de um professor lá em Brasília. Não é menos de R$ 4 mil. E você sabe que se nós queremos profundas transformações na sociedade, nós precisamos olhar para o setor da educação, setor da saúde, principalmente na questão da infraestrutura que vai garantir um projeto de economia que possa gerar empregos e que as pessoas não vejam só na máquina pública a esperança dele de ter um contrato efetivo, mas que possa atrair indústria, você possa aquecer a nossa economia. Eu estava indo daqui para Cruzeiro do Sul, olhando para o lado direito, ao lado esquerdo da nossa estrada, meu Deus, tantas terras que já estão, inclusive, desflorestadas. Tanta terra, mas tanta improdutividade. Não sei por que nós ainda somos um Estado improdutivo quando nós poderíamos fomentar através do desenvolvimento da nossa economia, através do ecoturismo, através da produção de produtos alternativos para a gente melhorar a nossa condição. Por exemplo, o senhor fala das áreas desflorestadas que podem ser utilizadas, como pastagem, por exemplo, criação de gado. Mas nós já temos para mais de 2 milhões e 500 mil cabeças de gado, isso aí nós não podemos mais fugir dessa alternativa econômica, já estamos investindo na piscicultura e precisamos aperfeiçoar muito mais, nós precisamos produzir café, nós precisamos produzir milho, e outras alternativas econômicas, Alain, para que a gente possa entrar também na agenda econômica do nosso país. E aqui eu estou falando de exportação, para que o nosso Estado possa ganhar realmente dinheiro, possa gerar renda, possa gerar emprego e nós precisamos ousar. E olha que aqui quem está falando é um verde, porque eu tenho um compromisso... Pois é, eu fiquei admirado, um deputado verde. Mas eu tenho um compromisso com a sustentabilidade, não se constrói estrada, não se constrói estrada, você se constrói estrada com a garantia de que você não deixe de devastar nas suas margens. Você não tem cuidado com outras atividades econômicas. As matas ciliares, por exemplo. Pois é, em prospecção de gás e petróleo, você tem que fazer isso, mas você tem que ter um estudo de impacto ambiental que não venha trazer prejuízo para a nossa riqueza, da nossa biodiversidade, para as comunidades que estão ali. A visão da sustentabilidade é você trazer crescimento econômico, com preservação de meio ambiente e também com a geração de inclusão social. Esse é o tripé da sustentabilidade. E tudo que nós formos fazer na economia, nós temos que ter esse referencial, esse paradigma da sustentabilidade, para que a gente não possa vir comprometer os nossos ecossistemas mundiais. Legenda Adriana Zanotto